Estou aqui mais uma vez com o celular na mão No escuro, sozinho em cima do colchão Desesperadamente querendo ouvir a sua voz Melhor não, ela já deve ter esquecido de nós Agora sim eu vejo, não era só desejo Brinquei demais, é tarde agora ela não volta mais Agora sim eu vejo, não sou bom com desapego Tento esquecer, mas a mente me leva a você Já é meia noite eu bebo, uma mensagem recebo Dizendo pra mim, que ela não vai voltar mais atrás E aí eu desespero, como sempre exagero É meia noite eu aqui, com uma, duas garrafas sem dormir Subitamente eu não pude esperar Que fosse justamente ela que eu ia gostar Brinquei com tantas, nem sei o quanto sem hesitar E agora finalmente chegou a minha vez de tomar Brinquei com o coração dela com fogo só pra me queimar Eu mereço essa porra, merda tenho que pagar Agora vejo que tudo acabou Atire logo a primeira pedra que nunca errou Acorrentado, apagado, pensamentos a garrafa O sofrimento, esquecimento e o tiro fatal Desse dilema, será que ligo ou não ligo? Como fico nesse abismo? Eu prefiro continuar Com o celular na mão, tomei coragem agora Vou ligar no zap, essa é hora que esse folidão Só quero ouvir a sua voz, alguém atende Falando aqui o namorado dela, o que tu quer nesse horário, irmão? Já é meia noite eu bebo, uma mensagem recebo Dizendo pra mim, que ela não vai voltar mais atrás E aí eu desespero, como sempre exagero É meia noite eu aqui, com uma, duas garrafas sem dormir Já é meia noite eu bebo, uma mensagem recebo Dizendo pra mim, que ela não vai voltar mais atrás E aí eu desespero, como sempre exagero É meia noite eu aqui, com uma, duas garrafas sem dormir jetzt aqui eu tô em mim, que ela não vai matar mais E aí eu entrei, com uma, duas garrafas sem dormir Aco descoleta por mim, que ela vai dormir Aco descoleta, e ai eu ter hardest Z go do outro, aé eu amor que ela, eu tenho uma, duas garrafas sem dormir Gabriel Jordi Sigo aqui, fazendo música Inabalável